Começa o jogo, a bola sai da equipa do Sporting Está para a Joana Teixeira Receita agora a Capitão Sporting, 3 para 2 Remoto no Ida Rui, o gol E contra-ataque, 3 para 2 Bater o Ruto Lopes E a defesa de Mano Calho Grande defesa da guardia da equipa da feira E novamente da casa Tenta igualar a partida com Joana Teixeira Não consegue com o Ruto Lopes Ruto Lopes, Adriana Costa Mais uma defesa E a segunda, Ana Catarina Ferreira Após uma recarga É o gol da equipa da casa Agora, Ferreira pode ser no contra-ataque, 3 para 1 Eduardo Leite perde a bola para o Ruto Lopes Troca na equipa da feira Contra-ataque, Sporting, 2 para 1 E é o gol 1 É o gol da equipa do Sporting Um contra-ataque com Sofia Moncá A equipa da casa Joana Teixeira com bola Intercente agora o passe Ruto Lopes Que está a jogar para o Inés de Florencio Remate com uma jogadora da equipa da feira Com a guarda-redes Para o bala A equipa do Sporting vai vencendo por 4 bolas a 0 Ana Rita Lopes com bola Tentando a combinação Conhece Florencio Consegue E é o quinto gol na partida Joga Rita Lopes Catarina Ferreira Esta para a Inés de Arraes Bola segundo posto Bola no ar Gol da equipa do Sporting Ruto Mantém a bola A equipa do Sporting Tenta uma combinação A bola fica aqui Tenta no ar Sozinha É o segundo gol do Rita Lopes É a segunda gol da Lopes 2 para 2 Tentava a Aero Vejo uma defesa de Cláudio Vicente Após um remate de Joana Teixeira Não marca no contra-ataque Marca sim a equipa do Sporting O oitavo golo Parte de Catarina Ferreira Vai ser Neste Florencio Para a entrada da sua irmã Margarida Florencio Uma boa combinação Agora por parte Da dupla De sete A Joana Teixeira Tenta sair no contra-ataque Dá para a sua irmã Margarida Teixeira Não consegue Recupera Margarida Florencio Dois para um Se filma um cobre Margarida Florencio Isolada E o golo Joana Teixeira Que já teve Boas oportunidades Para reduzir Tenta agora o penalti E o golo É golo Da equipa da feira Joana Teixeira Abre assim Um marcador Para a equipa da casa Sérgio Um golo já merecido Sim, sim Muito merecido Jogo tanto tempo Matem Neste Florencio Para o mesmo A feira da Lopes E termina assim A partida Sporting Vence por Dez bolas a uma Vence por